Olá amigos do canal questione-se, tudo bem? Gente, hoje eu quero trazer de novo o tema do eclipse do dia 8 porque começou a ganhar as grandes manchetes então dia 8 de abril vai ter um grande eclipse nos Estados Unidos e se contar o eclipse que aconteceu em 2017 vai formar um grande X, olha só justamente na época do X que nós estamos, rede social X tudo que é inventado de novo colocado um X ali no final, a maioria das coisas começou até com a Netflix, aí veio o Pix, também tem tem o Drex, a moeda digital brasileira, isso falando do Brasil e tantas outras coisas que tem sido usado o X como uma simbologia a gente sabe, isso aí tem uma grande simbologia agora, a questão do eclipse, eu sempre falei para vocês tem a parte astronômica, puramente astronômica que tem aquela área que vai acreditar só nisso e fazem muito bem, explicando agora, eu já acredito eu vejo a parte astronômica que eu gosto muito, é um tema que eu sempre me encantei mas não tem como no meu caso por exemplo, não olhar para a Bíblia e quando você vê Deus criando as coisas lá em Gênesis ele fala sobre os luseiros, ele fala sobre o Sol sobre a Lua e ele fala aqui o que? porém, como também, além de tempo marcar tempo, ele fala assim como sinais tá certo? e ao longo da história na Bíblia o Sol, a Lua sempre esteve ali dando sinais para a humanidade sobre coisas vindouras vindouras agora, o que é que nós estamos vendo? os Estados Unidos, pessoal ele está passando eu acho que na história recente acho que é um dos piores períodos que ele já passou na minha opinião questão de opinião culturalmente moralmente tem exportado essas agendas terríveis para o mundo tem sido fomentador aí de guerras há tanto tempo não é porque eu estou falando dos Estados Unidos que eu estou inocentando os outros países tá gente? mas aqui o foco é os Estados Unidos justamente porque os Estados Unidos tem o poder de ser realmente o grande guardião vamos falar assim da paz na Terra mas não tem sido assim não tem sido assim não tem feito essa função e as pessoas que amam a Deus nos Estados Unidos elas estão sendo oprimidas estão sendo perseguidas muitas delas estão sendo caladas há quanto tempo? isso acontece também no Brasil hoje e agora vem um grande sinal para os Estados Unidos da América arrependa-se arrependa-se o eclipse vem aí com um recado é o que muitos americanos estão compartilhando na própria rede X né e em outras redes vamos entender vamos falar mais sobre isso já gravei um vídeo que eu coloquei esse tema em um outro já citei aqui no canal mas eu quero gravar esse aqui porque a repercussão está maior enquanto aí está chegando vamos lá então para a tela antes eu tenho um recado aqui de 40 segundos para você não pula não veja só nos últimos meses eu tive a oportunidade de viajar vários países desse mundo inclusive hoje estou na África do Sul já estive em Israel por duas vezes Turquia Egito e Moçambique mas o que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda principal até porque ele está desmonetizado devido aos assuntos que eu trago para todos vocês buscando sempre a verdade no entanto isso não me incomoda mais porque hoje eu entendo como que a internet funciona então eu consigo viver bem em qualquer parte do mundo com dinheiro no bolso você quer saber como é que eu faço isso então fica até o final desse vídeo bem fica até o final do nosso vídeo gente nosso senhor nosso criador né criador dos céus e da terra ele não faz nada antes de avisar os seus tá certo ele sempre avisa ele dá o recado ele dá a chance ao arrependimento seja para nações né ou até mesmo individualmente ok em algum momento as pessoas serão avisadas mas aí cabe aquele será que vão entender o recado Jonas quando foi a Nínive relutante né ele deu o recado vai ser destruído mas como faz para não ser destruído se arrependam os Estados Unidos ele vem caindo e é como todo império ele está no seu período de queda até chegar o seu fim como conhecemos essa é a realidade se afastou de Deus completamente né lógico que existem os remanescentes mas eu digo como um todo né a grande massa quem comanda o país quem está por trás e eu digo que o próprio criador intervirá na terra não só nos Estados Unidos como no Brasil no mundo para poder resgatar aquilo que ele deixou o que que é a primeira coisa que foi até o que o ser humano aproveitou de forma errada e caiu no pecado livre arbítrio Deus o criador dos céus e da terra ele nos deu o livre arbítrio mas vem aí seres humanos e querem tirar dos outros colocá-los como escravos então veja o próprio criador vai fazer essa intervenção vocês fiquem vendo e os Estados Unidos ele está tendo a chance do aprendimento porque a palavra de Deus ela é clara ela diz o que que ele nos fala lá se o meu povo que se chama pelo meu nome se arrepender se humilhar que fala o que de todo o coração do céu e clamar ele fala o que que lá do céu eu ouvirei seu clamor e farei o que ele fala e sararei a sua terra não é isso que está lá na bíblia essa é a promessa dele se arrependam se volte a mim se você clamar se humilhar se arrepender verdadeiramente de todo o coração do céu eu vou ouvir e eu vou sarar a tua terra os Estados Unidos hoje se eles forem sarados o mundo muito provavelmente será sarado logo em seguida eles são um termômetro sempre foram um grande termômetro para o ocidente principalmente mas o que eles têm exportado para o mundo o que aconteceu no Brasil recentemente o que vem acontecendo não tem influência deles tanto politicamente quanto culturalmente eu falo que o Brasil tem sido uma cópia barata dos Estados Unidos uma cópia pirata sabe aquela bem piratona é o que vem acontecendo bom o que vocês estão vendo aqui é um jornal bem antigo de 1970 que já anunciava que milhões verão é vão ver o que o eclipse viram o eclipse né o próximo vai ser em 2024 lá em 1970 com certeza as pessoas pensaram assim nossa em 2024 não é tão longe eu lembro de quando o moleque vê algumas coisas assim que falava ó vai ser em 2022 vai ser em 2024 eu pensava assim meu Deus tá tão longe isso aí ó nem vamos ver já chegou já passou tem outros chegando como esse e já vamos passar agora as curiosidades aqui a NASA anunciando o eclipse solar né então tá aqui ó em 8 de abril um eclipse cruzará América Central e do Norte e você poderá ver lá na NASA né desde observar as mudanças no comportamento animal até registrar mudanças de temperatura temos vários projetos em qualquer lugar e aí eles podem ver tudo lá propaganda deles aqui bom eu peguei aqui a postagem até que quem publicou primeiro algo nesse sentido foi o Israel 365 News e aí logo ganhou a internet né eu fiz um vídeo pro área de impacto falando sobre isso e logo ganhou a internet e o pessoal já tá compartilhando muito aí os americanos porque eles ficaram impressionados com as coincidências e com o chamado se arrependam ele escreveu aqui ó a única conclusão aqui é América arrependa-se acha que o próximo eclipse não é nada eu também até descobrir todos esses fatos então o cara não tava dando nada até ele descobrir e não estou dizendo aqui preste atenção que no dia do eclipse vai acontecer o eclipse vai ser o fim do mundo vai acontecer alguma coisa não não é assim não vai acontecer o que eu acredito vai acontecer o eclipse naturalmente no dia não vai acontecer nada demais vai ser o evento todo mundo vai ver uma coisa bonita diferente e tal pode ter problemas nos Estados Unidos que eu vou te falar da questão de segurança interna mas o que virá depois que é o sinal porque o tempo o sinal vem no dia do eclipse e as pessoas terão tempo para se arrepender tempo curto não pretendo saber exatamente o que tudo significa mas acredito que seja importante o suficiente para que todos nós estejamos cientes de que isso está acontecendo e oremos por sabedoria em 8 de abril de 2024 haverá um eclipse um eclipse já é incrível mas este é na verdade o último de uma série de três partes que tem muito significado por trás dele é importante reconhecermos que Deus disse que usaria o sol a luz e as estrelas para se comunicar conosco Gênesis 1 14 então disse Deus haja luminares na expansão dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite e sejam eles para sinais eu sempre falei isso eu sempre falei nas lives que eu fazia quem me acompanha faz tempo sabe para tempos determinados para dias e para anos Lucas 21 15 haverá sinais no sol na lua e nas estrelas na terra as nações ficarão em angústia e perplexidade com bramida e agitação do mar então agora sabemos que Deus disse que usaria o sol a lua e as estrelas para se comunicar conosco então vamos dividir esta série de eclipses em três partes 1 com o caminho deste último eclipse combinando com os dois primeiros eclipses um de 2017 e outro de 2023 criará uma letra hebraica sobre a América que é a letra Aleph né e em grego ele coloca aqui que ele chama até do alfa e do ômine Aleph e Tav primeira e última então não é apenas uma alfa ômega primeira e última ambos significam o começo e o fim Deus disse em Apocalipse 21 6 que ele é o começo e o fim Aleph e Tav né é como sua assinatura por que ele usaria um eclipse para colocar sua assinatura na América vamos nos aprofundar 2 Deus usou eclipses para alertar as nações sobre o julgamento vindouro para que a nação pudesse se arrepender olha aqui dos seus caminhos pecaminosos e voltar para ele isto aconteceu na história de Nínive Deus disse a Jonas para ir a nação ímpia de Nínive e alertá-lo sobre o julgamento vindouro Jonas fugiu da tarefa e enquanto estava no mar foi engolido por um peixe enorme e ficou na barriga por três dias Jonas se arrependeu de ter fugido e a baleia o cuspiu ele então foi para Nínive e avisou o povo mas houve algo que também aconteceu enquanto ele alertava o povo um eclipse ocorreu sobre a terra e existem dados oficiais que eles conseguem saber que mostram que realmente aconteceu esse eclipse no século 19 foram descobertas tábuas antigas pequenas que descreviam um eclipse chamado eclipse bursagale onde a totalidade do eclipse pousou bem sobre Nínive enquanto Jonas estava lá pregando o aviso de 40 dias antes da destruição vindoura então veja no dia do eclipse não aconteceu nada e ali deu o que? deu 40 dias por causa disso o povo percebeu que este era um sinal de Deus de que o que Jonas estava dizendo era verdade e eles se arrependeram e Deus poupou a nação ó por quê? porque eles seguiram o que Deus mandou se arrependam verdadeiramente de todo o coração do céu eu vou vir e vou sarato a terra e ó não destruiu é incrível o quanto a América espelha Nínive se você não vê você pode ser parte do problema para deixar isso ainda mais claro este último eclipse em 8 de abril irá passar por sete cidades aqui na América chamadas sim você adivinhou Nínive então sete cidades nos Estados Unidos que se chamam Nínive serão agraciadas com este eclipse muitos vão dizer que é coincidência que isso que eu estou falando é besteira que quem está escrevendo isso é besteira etc aí cabe a cada um acreditar ou não e aí é que tal porém acreditar é um recado de Deus se arrependeu verdadeiramente agora não acreditou desdenhou vamos ver o que vai acontecer no futuro sinceramente eu nem sabia que tínhamos alguma cidade aqui nos Estados Unidos com esse nome mas aqui estamos com esse eclipse passando por essas cidades e haverá um oitavo é uma oitava que passará também chamado Nínive no Canadá o que o Canadá tem feito também o Canadá tem se tornado algo assim é surreal agora eles querem aprovar uma lei os políticos lá para prisão domiciliar por futuro crime de ódio então eles imaginaram esse usuário aqui ele tem um discurso é estranho então ele pode fazer discursos de ódio é prisão domiciliar não pode nem sair de casa não vai usar a internet é o que está acontecendo lá então olha como é que está o Canadá o Canadá vocês viram na época da doença aí né era uma loucura lá uma verdadeira ditadura o Fidelzinho lá quem banca ele né porque esses caras a gente não manda nada é quem banca esses caras tá as cidades então que serão agraciadas com eclipse Nínive no Texas Nínive no Missouri Nínive em Indiana Nínive em Ohio Nínive na Pensilvânia Nínive na Virgínia Nínive em New York Nínive em Nova Escócia né Nova Escócia será que Deus está nos alertando assim como alertou Nínive houve muitos Jonas nos últimos anos alertando a nação de que precisamos nos arrepender e acrescentar este sinal acima de nossas cabeças não podemos ignorar o fato de que não é uma coincidência mas se precisar de mais provas vamos continuar três a primeira parte desta série de eclipses de três partes foi em 2017 o caminho deste eclipse passou por sete cidades chamadas Salém quem não sabe aí Salém é o primeiro nome é um antigo nome de Jerusalém tá gente que é a abreviação que eles falam de Jerusalém né mas era o primeiro nome tá de Salém então Salém no Oregon Salém em Idaho Salém Wyoming Salém Nebraska Salém Missouri Salém Kentucky Salém Carolina do Sul as chances matemáticas de haver sete Salém no primeiro eclipse e depois sete Nínive no terceiro eclipse são impensáveis mas e a segunda parte do eclipse talvez a parte mais impressionante do segundo eclipse seja que a linha central precisa do caminho do eclipse sai dos Estados Unidos diretamente sobre Corpus Christi Corpus Christi significa corpo de Cristo e é uma das únicas cidades com esse nome no mundo mas vamos voltar a este eclipse que está por vir e cavar ainda mais fundo vamos lá para a gente finalizar gente 4 Jonas estava dando um aviso de 40 dias a Nínive durante o eclipse se você olhar para o nosso eclipse de 8 de abril e avançar 40 dias chegará 18 de maio de 2024 um dia antes de Pentecostes olha só a história do Pentecostes é que na última festa da primavera que o Senhor nos deu são as 4 na primavera e 13 no outono este é o dia em que o Senhor enviou o Espírito Santo a todos aqueles que aceitaram a Cristo somos informados de que o restritor ele diz aqui muitos acreditam que este é o Espírito Santo será removido antes da tribulação será que isto é um aviso para isto? não tenho certeza pois este é um evento mundial e este eclipse ocorrerá logo após a América do Norte mas é algo definitivamente para se pensar e orar por mais clareza e sabedoria é lógico gente a gente pode ter suposições a gente pode ter alguns achismos nisso tudo porque tudo é novo a gente está pensando estudando buscando mas são coisas interessantes será que o Espírito Santo está perto de ser retirado como a profecia diz? não importa o que aconteça há muitas coisas se alinhando para que não seja nada e por isso o meu trabalho é levar a informação e todos a vocês para que possam pelo menos estar atentos a esses sinais que Deus está nos dando para que vocês possam saber disso mas vamos continuar esse vídeo vai ficar um pouco mais longo tá gente do início deste eclipse de três partes até o fim serão sete anos Deus usa muito os números para se comunicar conosco e sete tem muito significado alguns exemplos ele criou o mundo em sete dias haverá uma tribulação de sete anos sete é usado para a conclusão voltamos a forma como isso se correlaciona com a história de Jonas e Nínive no momento deste eclipse haverá outro sinal no céu acontecerá sobre a constelação de setos que é a constelação da baleia e não só passará pelas oito cidades da América do Norte chamadas Nínive mas também passará por Jonas no Texas olha isso gente falando em outras cidades por onde passará estes são alguns dos outros nomes de cidades por onde passará arrebatamento indiana olha isso tem a Willingston em Kentucky aqui é o que a Ark Encounter está localizado a Ark Encounter é uma réplica em tamanho real da Arca de Noé então os caras começaram a pesquisar aqui tudo que eu nem imaginava Eagle Pass Texas onde temos tantos problemas de fronteira e o ponto onde cruza este eclipse de 2017 para marcar o centro do X é uma área no sul de Illinois chamada Little Egypt ou Pequeno Egito o que é mais fascinante sobre isso é que o Pequeno Egito está imprensado entre duas outras cidades chamada Alpha no Kentucky e Omega em Illinois é muita coincidência ambos tendo o eclipse de 2017 passando por suas cidades além disso a intersecção dos eclipses solares de 2017 e 2024 ocorre diretamente sobre a linha da falha de Nova Madrid uma importante zona sísmica um terremoto ao longo desta falha geológica poderia potencialmente destruir os Estados Unidos tornando-a uma das falhas geológicas mais perigosas do país não tenho ideia se isso vai acontecer ou não mas há muitas coisas aqui que estão literalmente se alinhando para não serem compartilhadas com todos e tem algumas coisas aqui que ele traz mas eu já vou parar por aqui eu acho que é isso que você deve saber aqui é o que vai se formar o X mas também forma letras aí e gente pode ser encarado como não é nada apenas coincidências mas pode ser encarado como é tudo aí vai de quem deseja acreditar eu estou também compartilhando a informação eu acho que não tem nenhum chamado ruim para isso do tipo a proposta disso qual que é a proposta se arrependa volte ao Senhor isso não é ruim né gente então não está fazendo mal a ninguém é um sinal não deu nada etc mas que bom que você se arrependeu está voltando ao Senhor mas o que nós vemos é que cada vez mais os sinais estão acontecendo de uma forma grande se nós linkarmos esses eventos que esse evento do eclipse tudo isso que eu falei para vocês aqui com o que está acontecendo nas ameaças por exemplo Vladimir Putin foi reeleito lá e ele já fez graves ameaças aos Estados Unidos compartilhar até vídeos de como seria um ataque nuclear aos Estados Unidos é lógico que a Rússia vai se lascar numa dessa também vai deixar de existir praticamente mas os Estados Unidos também será que é sobre essas questões de que olha se vocês se arrependerem eu evitarei que essas coisas aconteçam Deus falando será bom nós vamos testemunhar grandes coisas grandes eventos esse é um deles aparecendo mais informações sobre isso mais curiosidades coincidências ou não eu venho trazer aqui para vocês porque será no dia 8 de abril temos aí mais alguns dias para chegar este eclipse que judeus e cristãos estão alertando sobre arrependa-se América como eu prometi no início do vídeo vejo o recado aqui que eu tenho para você e para você que ficou até o final do vídeo quer saber como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto tenho tempo para viajar pelo mundo realizando meu sonho e sem depender do YouTube e muito menos de chefes irritantes que todo mundo tem então saiba que eu não sou o único muitas pessoas estão lucrando muito com a internet dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas que estão lucrando muito apenas com seus celulares conectados à internet há algum tempo atrás eu nem imaginava que isso era possível mas hoje eu sou grato agora é só dedicar duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias e não tem nada a ver com apostas com jogos ilícitos é algo totalmente honesto assim como eu uma pessoa comum e também milhares de brasileiros também comuns você também pode conquistar isso tudo que é preciso é de determinação e uma pessoa experiente para orientá-lo clica aqui no primeiro link na descrição e entre em contato com o Thiago Gomes e ele te guiará mostrando passo a passo para você começar a ganhar dinheiro na internet apenas com seu celular e se quiser viajar pelo mundo sem preocupações assim como eu bom recado dado o primeiro link na descrição que Deus abençoe todos vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo